Música Saudações, neste vídeo que é o terceiro de uma introdução metafísica do sexo, eu vou falar um pouco sobre algumas implicações gnósticas, na falta de termo melhor, do simbolismo do masculino e do feminino. O masculino no homem sempre diz respeito a uma centilha de luz que desce a terra, isto é, que vem à existência, através do feminino. Descer a terra é descer a mulher, plantar-se no ventre, ser envolvido pela matéria, cuja etimologia nos conduz, por todos os caminhos, ao feminino. Quem diz vir à existência, está dizendo exteriorizar-se. É a exteriorização do espírito que funda a existência, esta condição que chamamos material. É por isso que a mulher está universalmente ligada ao evento da queda do espírito, que em certos casos assume a forma de uma expulsão do paraíso. Tais narrativas não tentam culpabilizar a mulher, ao contrário do que interpreta a mentalidade rasa de muitos, e sim informar a sua essência, o seu papel no cosmo. A saber, a mulher é a possibilidade da manifestação. Manifestação não apenas material, no sentido popular do termo, mas a manifestação também dos níveis sutis, de tudo o que se pode imaginar. Pois o simbolismo da mulher também é o das águas sobre as quais paira o espírito do Criador. As águas, se quiserem, de para-pracrite, a natureza pura, anterior à manifestação externa, e que é a condição para esta. As águas sobre as quais o espírito do Criador se reflete, e nas quais sua luz se refrata em atributos de criaturas inumeráveis. O masculino é a ideia. O feminino, o plasma. O masculino é o cunho. O feminino, a argila. Da união, dá-se a forma. Eis um trecho de Ibn Arabi. Saiba que Deus o assista, que o verdadeiro objetivo do mundo é o homem, e ele é o líder. É por essa razão que lhe atribuímos pais e mães e dizemos nossos pais, os altos, e nossas mães, as baixas. Tudo que produz um efeito é um pai, enquanto tudo que sofre um efeito é uma mãe. Aquilo que é nascido dos dois, produto deste efeito, é chamado de um filho ou uma filha. Todos os espíritos são pais, e a natureza é a mãe, uma vez que ela é o lugar das transformações. Quando os espíritos se voltam para os elementos, que são os elementos abertos para a mudança e a transformação, os filhos se tornam manifestos nela. Minerais, plantas, animais, gênios, e o mais perfeito deles, o homem. O espírito é sempre masculino, representado pelos símbolos da paternidade e por gestos como o da inseminação. A alma é sempre feminina, representada por figuras míticas e angélicas femininas, como as valquírias germânicas e as fravartes persas. Eis um trecho de Sashiko Murata. O espírito fecunda a alma, e a alma dá à luz as atividades físicas no mundo visível. Nesta relação, o espírito é frequentemente chamado de marido, e a alma, de mulher. Quando os dois se unem em harmonia, como Adão e Eva, tornam a terra do corpo frutífera, e criam a possibilidade do retorno à unidade primordial da qual eles vieram. O espírito e a alma, vivendo em harmonia conjugal, cada um cumprindo com a função própria ao relacionamento, a dimensão humana interna vive pacificamente com a mais interna realidade, Deus, e com a mais externa realidade, o corpo. Se sua união falhar, e a complementaridade não for atingida, eles não conseguem preencher as suas funções próprias. Isso é apenas uma pequena parte, uma pequena amostra do que eu pretendo abordar aqui, nessa série. Nós veremos inclusive as correspondências, implicações sociológicas e políticas desse simbolismo, já que essas dimensões não são de forma alguma independentes da metafísica do sexo. A CIDADE NO BRASILE